Nas imagens, a atuação dos bombeiros da cidade de Manhuaçu após acionamento para debelar um incêndio na cidade de Manhumirim na noite desta última segunda-feira. O fogo se alastrou em um apartamento no segundo pavimento de uma edificação. Recebemos informações através do 193 que uma residência na cidade de Manhumirim estava em chamas. De imediato nós deslocamos em comboio para o local e assim que nós chegamos nós pudemos constatar que havia um imóvel no segundo andar de uma edificação que estava sendo consumido pelas chamas. E no local já havia um funcionário da prefeitura, um motorista do caminhão-pipa que estava iniciando o combate da mesma. De pronto nós fizemos um estudo da situação e decidimos por montar um estabelecimento de ataque a chamas, onde nós iniciamos ali com os militares devidamente paramentados utilizando EPIs e EPRs, equipamentos de proteção individual e respiratório tendo em vista a quantidade de gases que estavam dentro do imóvel Os militares adentraram o local, realizaram o combate direto às chamas e lograram o êxito em extinguí-las totalmente. Posteriormente nós realizamos o rescalto. O apartamento que possui dois quartos, uma sala, dois closets, uma copa, uma cozinha e dois banheiros sofreu danos significativos. Todos os móveis dos quartos, closets e sala foram consumidos pelo fogo. Riscos estruturais foram identificados na edificação. E após o termo dos trabalhos, nós observamos, depois de uma vistoria, que haviam vários danos na parte estrutural da residência. Ou melhor, nas paredes, no teto, com soltura de reboco e exposição de até mesmo ferragens do imóvel. Diante dessa situação, foi solicitada a presença do responsável pela defesa civil no local, onde apareceu lá um engenheiro da prefeitura que fez uma avaliação inicial e achou por bem realizar a restrição de acesso ao imóvel. O mesmo foi isolado e tanto o morador quanto o proprietário foram devidamente informados quanto a não possibilidade de adentrar o imóvel, tendo em vista os riscos que o mesmo apresentava para as pessoas que pudessem adentrá-lo. As causas do incêndio serão apuradas. Serão apuradas, né, posteriormente, uma vez que o imóvel ficou totalmente danificado pelas chamas e pelo calor, consequentemente, e não foi possível fazer um levantamento do que ocasionou ali um incêndio.